Nesse vídeo eu vou te mostrar como você pode criar um canal Dark no YouTube e ganhar em média de R$ 1.500 a R$ 2.000 por mês. Isso aqui é uma média, obviamente você pode ganhar mais, quanto você pode ganhar menos também. E nesse canal Dark eu vou te mostrar hoje, pode ficar tranquilo que você não precisa ter experiência, você não precisa ser um expert em edição de vídeo, você não precisa ter tanta experiência em criação de roteiro, você não precisa ter tanta experiência em narração de vídeo também, ou se você nem sabe ter as ideias de vídeos, pode ficar tranquilo que eu vou te ensinar tudo hoje nesse vídeo. Então você vai aprender o passo a passo do zero, de como criar um canal Dark no YouTube e fazer em média um salário mínimo por mês. Esse nicho aqui é um nicho de canal Dark de top 10, aqueles canais Darks que alguns vídeos vão dar muitas visualizações para você e por isso você consegue ganhar um dinheiro até que interessante. Eu estou utilizando esse canal aqui como exemplo, Universo Space News, e aqui ele faz vídeos de top 10. Então por exemplo, 10 monstros dos rios mais assustadores da Amazônia, os 10 maiores insetos já encontrados no Brasil, os 10 animais pré-históricos brasileiros gigantes, as 10 grandes maravilhas da natureza, as 10 frutas brasileiras mais incríveis e por aí vai. Então é um canal Dark simples e você criar tanto para edição como para procurar conteúdo e tudo mais. E hoje eu vou te ensinar a criar um canal Dark no YouTube para você ganhar dinheiro. Só para eu te mostrar aqui, no último mês esse canal está fazendo em média 774 mil visualizações e ele está em queda com 1%, ou seja, provavelmente no mês anterior ele estava fazendo mais visualizações do que isso aqui. E esse canal, ele não vai ter um RPM tão alto. O que é o RPM? É basicamente quanto o YouTube paga a cada mil visualizações. No meu canal, por exemplo, eu tenho um RPM em torno de 10 a 14 reais, é um pouco acima da média, porque eu falo sobre o YouTube, sobre ganhar dinheiro e os anunciantes pagam mais. Esse canal aqui, ele vai ter um RPM em torno de 2 a 3 reais, eu estou jogando bem para baixo, porque não é um nicho que vai ter um RPM tão alto, porém, é muito mais fácil, nesse estilo de canal, você fazer, tipo, 100 mil visualizações, 50 mil, 200 mil, 400 mil visualizações em um vídeo, do que você fazer em um canal que você fala sobre o YouTube, que é parecido com o meu. Então, dificilmente eu vou bater aquela quantidade de visualizações por vídeo. Em média, eu vou fazer de 5 a 10 mil, e quando um vídeo sai da média, eu faço em torno de 20 a 30 mil visualizações. Por isso que esse canal aqui é muito mais simples você ganhar visualizações também. E aí, com 774 mil visualizações, colocando um RPM aí de 3 reais, mais ou menos, esse canal já fez no mês ali uns 2.300 reais. E eu vou colocar a mesma quantidade de visualizações, vou colocar um RPM de 2 reais. Estou jogando bem para baixo mesmo, em média, esse canal aí já fez praticamente 1.500 reais no mês, certo? Então, agora, bora para o passo a passo. Bom, a primeira coisa que você vai fazer é abrir o Google, e você vai digitar isso aqui, ó. SEO Search Keyword Tool, tá? Digitou isso aqui no Google, dá um Enter, e aí você vai descer até chegar a essa parte aqui, ó. Está vendo o nome da ferramenta aqui? E aqui está escrito Google, ou seja, é uma extensão do Google. Aí você clica aqui, ao clicar naquele site, você vai vir aqui, ó, para essa ferramenta, que é uma extensão do Google. Aqui está Remover do Google, porque eu já tenho ela adicionada. Você vai clicar aqui em Adicionar ao Google, e aí você adiciona essa ferramenta à sua conta. Quando você adicionar ela, olha bem aqui, ó, no canto superior direito, onde está passando a seta do meu mouse. Ela vai vir para cá, ela vai vir para cá, ela vai estar desmarcada aqui, tá? Ela vai aparecer aqui, ó, nessa parte. Você clica aqui e coloca aqui, ó, clica nessa parte para fixar ela aqui fora, ok? Após isso, você clica nessa ferramenta, e aqui já abriu ela, beleza? Primeira coisa, nós vamos mexer aqui embaixo, ó. Para você, vai estar aí em outro idioma, em inglês e tudo mais. Então, o país eu coloquei Brasil, só procurar Brasil e colocar aqui. E a linguagem, eu coloquei português, tá? Feito isso, você tira essa opção aqui, ó, do Google, e coloca YouTube, porque nós queremos ideias para criar vídeos no YouTube, tá? Como é um canal de top 10, agora eu vou colocar aqui, ó, por exemplo, os... Os 10, só vou colocar isso, os 10, e vou clicar aqui, ó, em Start. E essa ferramenta, ela vai me dar várias ideias de vídeos que eu posso criar. Então, eu coloquei só os 10, então ela vai dar um pouco mais aleatório. Mas, se liga só, os 10 mandamentos da favela, os 10 mandamentos, filme, os 10 mandamentos, várias coisas, certo? Quando você vai descendo, aqui já tem algumas ideias de vídeos que você pode criar para o seu canal. Por exemplo, ó, os 10 animais mais perigosos do mundo, é uma ideia de vídeo. Os 10 alimentos mais prejudiciais para o rim, é uma ideia de vídeo. Os 10 animais mais venenosos do mundo, outra ideia de vídeo. Os 10 aeroportos mais perigosos do mundo, os 10 atores coreanos mais bonitos, os 10 atores mais ricos do mundo, os 10 animais mais fofos do mundo, os 10 brinquedos mais radicais do mundo, os 10 benefícios do cravo da Índia, os 10 benefícios do alecrim. E aqui tem várias ideias, ó, os 10 bairros mais perigosos de São Paulo. E por aqui vai, e é muita ideia de vídeo que você tem para criar para o seu canal. Essa ferramenta aqui é muito interessante. Eu coloquei os 10, você pode colocar as 10, vou colocar aqui maiores, só isso, tá? As 10 maiores. Aí eu vou dar um clean aqui para apagar, clear, e aqui eu vou colocar start de novo. Novamente, mais ideias de vídeo. As 10 maiores torcidas do Brasil, as 10 maiores estátuas do mundo, as 10 maiores cidades do Brasil, as 10 maiores cobras do mundo, as 10 maiores aves do mundo, as 10 maiores árvores do mundo. Isso aqui é uma ideia de vídeo, e é uma ideia de vídeo que esse canal que eu estou mostrando como exemplo fez, e deu mais de 1 milhão de visualizações, tá? Aqui ele não fez as 10, ele fez as 7, mas você pode fazer as 5, as 10 maiores árvores do mundo. E aí o que eu recomendo para você? Ou você nicha no começo, então fala, por exemplo, as 10 maiores cidades do Brasil, as 10 maiores cidades do estado de São Paulo, e aí você vai fazendo assim, mais nichado. Ou você já pode fazer um pouco mais amplo que nesse canal aqui, que ele fala sobre frutas, cidades, animais, tá? Então aí você decide como você quer criar. Se você quer beber da mesma fonte de conhecimento que eu bebi para ter resultados como esses, aqui na descrição e no primeiro comentário fixado, eu irei deixar o link da maior comunidade de YouTube do Brasil que eu faço parte, e foi onde eu adquiri o conhecimento necessário para sair de 500 reais para mais de 10 mil reais no YouTube. O link oficial da comunidade Channels Club está aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Feito isso, né? Aposto em instalar essa ferramenta aqui no seu navegador, feita a pesquisa, e já sabe como ter a ideia de vídeo para você criar para o seu canal, agora nós precisamos fazer o nosso roteiro. O roteiro é o seguinte, nós iremos usar o chat GPT e também o Google para fazer o nosso roteiro, beleza? Então aqui no chat GPT, eu dei um comando simples para ele, porque antes de dar esse comando aqui e ele escrever esse roteiro para mim, você precisa fazer uma coisa antes. Você vai aqui nessa opção da sua conta, clica aqui no nome da sua conta, vem aqui em personalizar chat GPT, e aqui, vou traduzir, e aqui tem instruções personalizadas. Aqui em cima você vai colocar esse texto, e aqui embaixo você vai colocar esse texto. Esse texto aqui que eu estou mostrando, eu vou deixar ele aqui no primeiro comentário fixado desse vídeo, porque isso aqui é um comando para o chat GPT, ele escreveu um roteiro melhor para a gente fazer os vídeos, tá? Depois se você clicar e colocar esses comandos aqui, você só clica em salvar, é muito simples fazer isso. Depois de ter aplicado aquele comando, você volta aqui no chat GPT e você pode dar esse script aqui para ele, comentar esse prompt, escreva um roteiro sobre as 10 maiores árvores do mundo. Eu estou dando o exemplo de um canal de top 10, você pode fazer um canal de top 5, que vai ser vídeos mais curtos, tá? É muito simples. E aqui ele escreveu para mim, ó, é um roteirinho simples, falando de 10 árvores, as 10 árvores maiores do mundo, tá? Ele começou aqui, ó. Começando com a majestosa sequoia gigante, que pode atingir alturas incríveis de até 95 metros. Essas gigantes são encontradas principalmente na Califórnia e são verdadeiras testemunhas vivas da história. Então ele começou a fazer aqui o roteirinho, um roteirinho bem simples. Isso aqui é uma forma de você criar o roteiro, a outra forma é você pesquisando no Google para complementar, obviamente, o seu roteiro. E aí, se liga só, ele falou pouquinho de cada árvore, tá? O chat GPT, ó, ele falou pouquinho de cada árvore. A primeira, uma das maiores do mundo, ele falou só isso. Aí a segunda, ele falou só isso, então ele está falando muito pouco. Pode ficar tranquilo. O que você vai fazer? Após ele terminar de escrever esse primeiro roteiro aqui, esse primeiro script, aí você vem e começa a dar esse comando aqui, ó. Me fale mais sobre a décima árvore, que eu começaria da décima até a primeira, tá? A décima árvore, se você perceber aqui, ó, em décimo lugar. Ele só tinha escrito esse roteirinho aqui, ó, para a décima árvore. É tipo um resumo, tá? Você sabe o nome da árvore, sabe alguns detalhes sobre ela e tudo mais. Porém, eu quero um texto maior. Aí eu coloquei aqui, ó, me fale mais sobre a décima árvore. Aí ele escreveu um roteiro desse tamanho aqui, só para falar da décima árvore. E aqui ele deu muito mais detalhes. Então ele falou o tamanho que ela pode chegar, da onde ela é nativa, por exemplo. Ele falou algumas características dessa árvore. E aqui você vai montando o seu roteiro. E com a pesquisa do Google, você auxilia, né? Você complementa esse roteiro. Então se liga só. Esse roteirinho aqui é o roteirinho que eu fiz a partir do chat GPT, né? E a partir aqui da pesquisa do Google. Então eu coloquei algo bem simples. Eu coloquei, na história da humanidade, as árvores gigantes sempre chamaram a atenção do ser humano. Isso aqui é simples. Para além de sua beleza, elas oferecem sombra generosa e muitas vezes nos presenteiam com frutos que saciam nossa fome. Além disso, as árvores têm um papel fundamental em nosso planeta. Esses gigantes verdes desempenham um papel crucial na produção de oxigênio, essencial para nossa existência e na purificação do ar, removendo gases tóxicos que ameaçam a nossa saúde e o equilíbrio do planeta. Isso aqui é uma introdução. Duas linhas. Pronto. Aí eu continuei aqui, ó. Então prepare-se que hoje você conhecerá as dez maiores árvores do mundo. Em décimo lugar, Pinheiro Ponderosa. Aí eu peguei aqui, ó. Vim no chat GPT. Peguei uma parte. Me fale mais sobre a décima árvore. Pinheiro Ponderosa é conhecido por sua altura impressionante, podendo dizer alturas de até 60 metros, tal, tal, tal. Aí eu vim aqui, ó. O Pinheiro é conhecido. Coloquei uma parte aqui do chat GPT. Essa outra parte aqui, ó. Por exemplo, eu usei alguns artigos do Google para fazer uma pesquisa a mais para complementar o que o chat GPT já tinha me falado. Então eu peguei uma parte do chat GPT. Outra parte aqui eu estudei alguns artigos do Google e peguei algumas informações separadas para colocar nesse texto aqui. E aí peguei mais uma parte, por exemplo, do chat GPT. Porque aqui você não precisa mudar muita coisa. Porque você precisa só passar a informação de qual é a árvore maior do mundo e os detalhes sobre ela. Então você não precisa criar algo do zero e inventar algo do zero. Bom, eu criei só esse roteirinho simples aqui. Eu só fiz da décima árvore para você entender como é o processo de criar o roteiro. Agora nós iremos para o processo de narração. Nós que recebemos o pagamento do YouTube recebemos em dólar e precisamos fazer a conversão de dólar para real para receber em nossa conta bancária. Eu utilizo o Creators by Husk para fazer essa conversão com a menor taxa do mercado. Se você criar sua conta agora no Creators by Husk, através do link que eu irei deixar no primeiro comentário fixado e na descrição desse vídeo, o primeiro mês é taxa zero. O Creators by Husk é o jeito mais fácil e rápido de receber o seu pagamento da Twitch e do AdSense do YouTube. Mas com a nova atualização do Creators by Husk, você consegue receber seus pagamentos de plataformas como Facebook, Instagram, AliExpress, Trovo, Carapol e Epic Games. O link para você criar sua conta está aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Esse canal aqui que eu estou mostrando, ele faz a narração com voz de inteligência artificial. Ele está monetizado, tá? Eu vou dar um play aqui só para você ver rapidinho esse vídeo. Viu só? Ele faz uma narração com voz de inteligência artificial e era uma voz bem robótica na época, tá? E teve 1 milhão e 300 mil visualizações nesse vídeo. Bom, para você fazer a narração, eu sempre vou recomendar que você faça usando a sua própria voz, tá? Porque vai ficar melhor do que uma voz neural. Ah, mas eu não sei narrar, não sei fazer o tratamento do áudio. Pode ficar tranquilo. Nesse vídeo aqui, aprenda a fazer narração para canal dark, modificar a sua voz e melhorar a qualidade do áudio. Eu te ensino a fazer narração para canal dark, mesmo que você nunca tenha feito, certo? Então você vai assistir esse vídeo aqui. Porém, se você quiser usar uma inteligência artificial, se você achar mais simples e onde você mora tem muito barulho e você não consegue fazer narração, você pode usar uma inteligência artificial também para fazer a narração dos seus vídeos. E o site de inteligência artificial que eu recomendo é o LNV Labs. Você tem 10 mil caracteres grátis por mês. Após acabar esses caracteres, você tem que pagar se você quiser continuar usando. Porém, se você quiser uma ferramenta totalmente grátis, tem o ClipChamp. Tem algumas vozes neurais aqui também. Voz de inteligência artificial, né? Feita por IA, que você também pode utilizar para fazer a narração. E aqui, tem algumas vozes bem interessantes também, mesmo sendo grátis, porque teve uma nova atualização aqui no ClipChamp. E eu já vou te mostrar quais são essas vozes. Mas eu vou usar aqui um teste, nesse primeiro teste. Deixa eu pegar essa parte aqui. Vou usar aqui o LNV Labs. Vou colocar o texto aqui. Eu estou utilizando essa parte aqui de multilingual V2. A voz que eu estou utilizando é essa aqui. Tem algumas vozes aqui diferentes. Eu vou usar essa aqui, por exemplo. E depois que eu coloquei meu texto, a minha voz aqui, eu vou clicar em Gerar. Generator aqui. Já está gerando a minha voz. A narração desse conteúdo aqui, desse texto. Olha só como ficou. Na história da humanidade, as árvores gigantes sempre chamaram a atenção do ser humano. Para além de sua beleza, elas oferecem sombra generosa. E muitas vezes nos presenteiam com frutos que saciam nossa fome. Se eu gostei dessa voz, eu clico aqui em Baixar. Esse áudio já baixou. Isso aqui é uma voz. Tem essa voz aqui do Valentino também. Na história da humanidade, as árvores gigantes sempre chamaram a atenção do ser humano. Para além de sua beleza, elas oferecem sombra generosa. E muitas vezes nos presenteiam com frutos que saciam nossa fome. Gostou da voz? É só clicar aqui em Baixar, tá? Aí no Clipchimp, você vem aqui em Criar um novo vídeo. Após isso, você vem aqui em Gravar e Criar. E aqui, na última opção, tem Conversor de Texto em Fala. Você clica aqui. Você coloca o seu texto aqui. Aqui você seleciona o idioma que é Português Brasil. A voz, você pode selecionar a que você tiver interesse aqui, tá? E aí, por exemplo, aqui para cima agora, Multilingüe. Tem essas novas vozes neurais aqui, que eu achei bem interessante. Eu vou colocar isso aqui e vou dar um play para você ver, ó. Na história da humanidade, as árvores gigantes sempre chamaram a atenção do ser humano. Para além de sua beleza, elas oferecem sombra generosa e muitas vezes nos presenteiam com frutos que saciam nossa fome. Isso aqui é grátis, tá? Obviamente, não vai ser no nível do LNV Labs, mas já é muito melhor do que a voz que esse canal utilizou nesse vídeo aqui também. E aí, essa é uma voz. Tem outras vozes aqui. Tem voz feminina também, se você quiser, enfim. Gostou dessa voz? Clica aqui em Salvar. Você vem aqui, ó, em Exportar. E aqui, você pode exportar na qualidade mais baixa mesmo, porque a gente só quer o áudio. Porque aqui, o Clipchimp, ele é um editor de vídeo, um criador de vídeo, né? Só que aí você vai exportar o vídeo junto com o áudio. Lá no editor que a gente vai usar, para realmente criar o vídeo, nós tiramos o vídeo. Esse vídeo aqui do Clipchimp, apagamos e só ficamos com o áudio. Então, você pode clicar nessa opção. E aí, o vídeo já foi baixado aqui para o computador. Beleza? Bom, feita a narração, agora nós precisamos ter as imagens e os vídeos para editar o nosso vídeo, tá? Primeira forma de você encontrar as imagens é através do próprio Google. Então, eu digitei aqui, ó, Ponderosa Pine, eu digitei em inglês, tá? Você pode usar o tradutor se você não souber em inglês. Coloquei aqui, ó, Pinheiro Ponderosa, que é o nome da árvore. Aí, em inglês fica assim. Peguei aqui, ó, Ponderosa Pine. Coloquei Free Stoke Imagem, tá? Por quê? Imagem gratuita. Aí, aqui apareceu algumas imagens, ó, dessa árvore. Aí, você clica com o botão direito, salvar a imagem como, já salvou no seu computador. Aí, pega mais uma imagem aqui, ó. Isso aqui está até no Pixabay, que é um site que eu já vou te mostrar também para você encontrar imagens. Essa aqui está com marca d'água, não vale a pena. Algumas têm marca d'água, outras não. E aí, você realmente vê se a imagem que está aparecendo aqui é realmente a árvore que a gente está buscando. Então, aqui mostra o nome também da árvore e o site, tá? Aí, você vai selecionando algumas imagens da árvore. Isso aqui é uma forma. A outra forma é você usar o Pexels e o Pixabay, tá? Então, por exemplo, posso digitar aqui o nome da árvore. Ou eu posso vir aqui em vídeos para ver se tem vídeos nesses sites, né, dessa árvore. Ou eu venho aqui em imagens mesmo. Aí, eu vou digitar em português agora. Pinheiro Ponderosa. E aqui apareceu algumas árvores. Tem que ver se realmente é ela. Mas aqui no Pexels e no Pixabay, você principalmente vai pegar imagens e vídeos para você fazer a introdução. Então, você vai digitar aqui árvore e dá um Enter. Pode digitar aqui também no Pixabay. E aqui, ó, vai ter... Tem imagens, né? Deixa eu digitar certinho. Para não ter erro. Aí, tem imagens aqui, ó, de árvores. E aí, você pode baixar essas imagens de graça, sem direitos autorais. E tem vídeos. Isso aqui é para você fazer a introdução. Ó, tem vários vídeos aqui também, ó. Que nós iremos utilizar para fazer a introdução do nosso vídeo, tá? Então, você clica aqui, ó, em baixar. É de graça. Você consegue baixar. Ó, é bem simples. Vou clicar aqui, ó, em baixar. Aí, já baixou para o meu computador. Tá baixando. Terminou. Tá? É muito simples baixar um vídeo e uma imagem aqui no Pexels e no Pixabay também. Aí, apareceu várias imagens aqui, ó, de árvores. Bem legais, ó. E bem bonito, tá? Uma imagem com uma boa qualidade. Bom, outra forma de você encontrar vídeos para a árvore em questão que você está procurando é você vir aqui no YouTube, editar o nome da árvore, editar Free Stoke Video. E aqui vai aparecer alguns vídeos, ó, que você pode usar como exemplo alguns segundos, entre 5 a 10 segundos, para exemplificar o seu conteúdo, tá? E você realmente ver se é a árvore em questão. Essa aqui não é. Essa aqui é só uma floresta. Mas não é a árvore em questão que a gente está procurando, tá? Então, você sempre fica em alerta a isso. Se o vídeo que você está vendo é a árvore que a gente está buscando. Que é essa árvore aqui. Então, você pesquisa no Google, vê qual que é a árvore. Vem no YouTube e pesquisa também. Aí, você pode usar alguns segundos desse vídeo para exemplificar o seu conteúdo, tá? Que entra na questão do uso aceitável. Bom, nesse exemplo de hoje, o editor que nós iremos utilizar para fazer os vídeos é o CapCut. Você pode utilizar ele tanto para você baixar ele no computador, ou você pode utilizar ele online. Então, você vem aqui em produtos, ó, editor de vídeo para desktop, você pode baixar no computador, pode usar ele no seu celular também, ou você faz o seu vídeo online sem precisar baixar esse editor no seu computador. Beleza? Bom, eu tenho ele baixado no meu computador, então, quando você iniciar o CapCut, ele vai cair nessa tela. Você clica aqui, ó, em novo projeto. E agora, nós começaremos a edição do nosso vídeo. Eu vou clicar aqui em importar arquivos. Vou importar os áudios e também as imagens e vídeos que eu baixei para fazer o meu conteúdo. Que é as imagens e vídeos das árvores. Eu seguro a tecla Ctrl do teclado e vou selecionando com a seta. Depois, eu clico aqui em abrir. Pronto, já está todos os áudios aqui. E aí, eu vou começar arrastando o primeiro áudio aqui para baixo. Vou dar um play, ó. Na história da humanidade, as árvores gigantes sempre chamaram a atenção do ser humano. Para além de sua beleza, elas oferecem sombras... Tá, ok. Então, agora, isso aqui é o áudio. Aí, eu vou fazendo o quê? Vou colocando alguns vídeos e algumas imagens que eu baixei da onde? Lá do Pexels e do Pixabay, só para exemplificar o conteúdo. Então, aqui, por exemplo, ó. É uma árvore grande, ó. Eu posso colocar esse vídeo. Aqui em proporção, se estiver errado, você clica aqui, ó. Em proporção, tem que estar aqui, ó. 16 por 9, que é o tamanho certo do YouTube, tá? De um vídeo horizontal. Deixei essa opção aqui de 16 por 9. Vou dar um play, ó. Na história da humanidade, as árvores gigantes sempre chamaram a atenção do ser humano. Beleza. Aí, aqui, eu já vou cortar. Quero colocar outro vídeo. Ó, vou colocar esse vídeo aqui. A beleza. Elas oferecem sombra generosa e, muitas vezes, nos presenteiam com frutos que saciam nossa fome. Show de bola. Vou cortar aqui, tá? Para você cortar um vídeo, você segura a tecla Ctrl e aperta a letra B. E aí, você apaga o outro vídeo aqui. Aí, eu vou puxar a segunda parte do meu áudio. Eu vou colocar esse vídeo aqui, ó. Além disso, as árvores têm um papel fundamental em nosso planeta. Ok. Aí, eu vou cortar. Vou arrastar para cá. Eu vou puxar esse vídeo aqui agora. Esses gigantes verdes desempenham um papel crucial na produção de oxigênio, essencial para nossa existência e na purificação do ar, removendo gases tóxicos que ameaçam nossa saúde e o equilíbrio do planeta. Ok. Aí, aqui, eu vou dar um Ctrl B novamente para cortar. Vou deletar essa parte. E, aqui, no final, eu vou pegar mais um pedacinho de vídeo, né? De outro vídeo. Show. Aí, aqui, eu vou arrastar e vou cortar. Vou pegar, novamente, o terceiro áudio. Você vai ver como é simples essa edição. Mas, calma que tem alguns detalhes aqui importantes que eu vou te mostrar ainda. Em décimo lugar, Pinheiro Ponderosa. Agora, eu já vou colocar algumas imagens dessa árvore, né? Que é o Pinheiro Ponderosa. Então, tem, ó, essa imagem aqui. Você vê que ela é pequena? O que eu posso fazer? Eu aumento ela. Deixo ela assim. Clico duas vezes nessa imagem. Venho aqui, ó, em efeitos. Aqui no canto esquerdo superior. Clico, uso esse efeito aqui de desfocar e jogo em cima dessa imagem. Vou diminuir o efeito. Beleza. Aí, eu volto aqui. Pego a mesma imagem e arrasto aqui pra cima, tá? Aí, eu posso deixar assim, ó. Ela, agora, desse tamanho, se eu não quiser aumentar. E aí, vai ficar, tipo, fundo desfocado. E aqui, essa imagem. Fica até aqui um vídeo legal. E aqui, tá parada a imagem. Eu posso colocar um efeito, tá? De zoom. Eu posso vir aqui, ó. Em animação. Clico na imagem. Vem em animação. Aqui tem várias. Vou colocar combinação. Vou colocar esse efeito aqui, ó. Em décimo lugar, Pinheiro Ponderosa. Conhecido cientificamente como Pin... E eu vou cortar até aqui essa imagem, ó. Até aqui. Aí, tem outra imagem aqui do Pinheiro Ponderosa. É essa aqui. Vou colocar essa. Vou aumentar o tamanho. Eu vou deixar essa assim mesmo. Clico aqui em animação. Posso colocar uma animação assim, ó. Conhecido cientificamente como Pinus Ponderosa. Este gigante da flora... Tá. Eu posso aumentar o tamanho da imagem também. E o tamanho da duração do efeito. Bom, você pode perceber que a edição para um tipo de canal Dark nesse estilo é muito simples. É basicamente vídeos e imagens. Vídeos e imagens. O que você tem que tomar cuidado. Se você pegar só imagens e vídeos do Pexels, você pode ter conteúdo reutilizado na hora de pedir a monetização do seu canal. Por isso, aqui, eu sempre dou o exemplo, ó. Eu usei vídeos e imagens do Pexels, do Pixabay. Aí, eu misturei com uma imagem do Google, com um vídeo do YouTube. Então, eu fui mesclando um conteúdo para o YouTube ver que realmente eu estou criando um conteúdo de valor. E na hora que eu pedir a monetização, ele aceitar a monetização do meu canal. Tá. Porém, você tem que fazer também aqui algumas coisas importantes que a gente chama de máscara de edição. É, você... Eu vou dar um exemplo aqui. Eu vou selecionar todos os vídeos. Vou clicar com o botão direito e criar clipe composto. Aí, eu já criei esse clipe composto. Ficou um vídeo só. E aqui, eu posso fazer algumas coisas agora. Posso clicar nesse vídeo, né? Vem aqui, ó. Em ajuste. E aqui, em ajuste, tem algumas coisas que você pode fazer, tá? Por exemplo, tem essa questão aqui de temperatura, de você mudar um pouco a cor, matriz, saturação. Se você quiser deixar preto e branco, tá? Eu recomendo que você mude algumas coisas aqui, tipo brilho. Você pode deixar um pouco mais claro. Você vem aqui, ó. Em contraste. Você pode deixar um pouco mais forte. Ou você deixar mais acinzentado. Deixar mais acinzentado. Destacar. Eu vou deixar assim mais claro. Sombra. Deixar mais ou menos assim, mais escuro. Aqui, eu vou deixar um pouco mais claro. Pretos. Não vou mexer. Iluminação. Não vou mexer. Aumentar a nitidez. Eu vou mexer um pouco. Brilho. Vou deixar assim. Partículas. Não vou mexer. Vinheta. Eu posso deixar as bordas, né? Um pouco mais escuras. Mais ou menos assim. Isso aqui é um efeito. Aí você pode vir aqui, ó. Em efeitos. Ainda com o vídeo selecionado. E aqui tem vários efeitos grátis que você pode utilizar. Esse que está com o nome Pro não utiliza porque é pago. Mas sim efeitos grátis. Por exemplo, esse efeito aqui, ó. Você pode jogar ele aqui por cima do vídeo. E aumentar a duração dele. Vou dar um play só pra você ver, ó. Na história da humanidade. As árvores gigantes sempre chamaram a atenção. Fica um efeito simples. E sem atrapalhar o vídeo, né? Mas eu vou deletar esse efeito. Tem esse outro efeito aqui também, ó. Esse efeito aqui já não ficou legal nesse vídeo. Então, não vou utilizar. Tem esse outro efeito aqui que provavelmente não vai ficar legal também. E aí você vai procurando algum efeito que você ache que fique interessante pra esse estilo de vídeo, tá? Fazendo isso, você evita com que seu conteúdo também caia em reutilizado, tá? Principalmente, é conteúdo reutilizado. É quando você usa só vídeos e imagens do Pexels e o seu roteiro é muito igual ao de outro canal, né? Você, tipo, pegou o roteiro de outro canal. Aí, normalmente, costuma dar conteúdo reutilizado. Como aqui a gente tá criando o nosso roteiro do zero, a edição do nosso vídeo do zero, e não estamos utilizando só imagens e vídeos do Pexels e do Pixabay, por exemplo, provavelmente a gente não cai em conteúdo reutilizado, tá? Porque aqui a gente tá criando um conteúdo do zero. Bom, eu dei um exemplo aqui bem rápido de como você criar um canal da Ark no YouTube nesse estilo aqui, tá? Vou dar um play pra você ver como ficou o nosso vídeo. Na história da humanidade, as árvores gigantes sempre chamaram a atenção do ser humano. Para além de sua beleza, elas oferecem sombra generosa e muitas vezes nos presenteiam com frutos que saciam nossa fome. Além disso, as árvores têm um papel fundamental em nosso planeta. Esses gigantes verdes desempenham um papel crucial na produção de oxigênio, essencial para nossa existência e na purificação do ar, removendo gases tóxicos que ameaçam nossa saúde e o equilíbrio do planeta. Então prepare-se que hoje você conhecerá as dez maiores árvores do mundo. Em décimo lugar, Pinheiro Ponderosa. Outra coisa. Em décimo lugar, Pinheiro Ponderosa. Eu posso vir aqui em texto e colocar um texto aqui em cima, tá? Em décimo lugar. Aí eu escrevo aqui, ó. Em décimo lugar, Pinheiro Ponderosa. Venho aqui, ó. Tamanho da fonte eu posso selecionar. A cor da letra aqui, ó. Posso deixar outra cor. Essa aqui fica melhor. Tá? Tem efeitos também da letra. Tá vendo? Se você quiser mudar a letra e tudo mais, ó. Posso deixar essa cor aqui. Tem animação na letra também. Então colocar animação de entrada, ó. Podemos deixar assim. Olha só como ficou. Em décimo lugar, Pinheiro Ponderosa. Conhecido... Show de bola, né? Aí você deixa a letra aqui exatamente onde você quer que termine, ó. O Ponderosa. Conhecido cientificamente como Pinus Ponderosa. Terminou de editar o seu vídeo? Fez tudo? Você clica aqui em exportar. Aqui você seleciona o título do vídeo. A pasta no seu computador onde você quer baixar esse vídeo, tá? Aqui você seleciona a resolução. Eu recomendo que deixe 1080p. Aqui embaixo você não muda nada. Deixa aqui o formato MP4. E taxas de quadrado, se você não tiver um computador muito bom, pode deixar em 30fps mesmo. Não tem problema. Eu sempre deixo 60fps porque o meu computador aguenta esse tipo de renderização. E depois você só clica aqui em exportar. Pronto. Você já vai ter um vídeo feito. E é nesse estilo de vídeo aqui, simples, que você consegue criar um canal Dark aqui, ó. No YouTube. Nesse estilo aqui. E ganhar em média R$1.500 a R$2.000 por mês, dependendo da quantidade de visualizações que você fizer. Beleza? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho